É galera do Game Game TV, invade a Play Games. Valeu, Fábio Bruno dos Santos, que escreveu pra gente dizendo que curtiu a Play Games. O já conhecido J.F.R. continua com aquele sistema de troca de cartuchos, como é mesmo? Você que tem Mega, Super NES, Nintendo, Master e tem fitas que não joga mais ou que você já enjoou, você pode trocá-las por fitas do seu interesse, pagando apenas uma pequena taxa de troca. Nós trocamos fitas de todos os videogames. J.F.R., qual é a fita do momento? A fita do momento que não para na estante é Mortal Kombat. Joga o dia inteiro aqui na locadora e vende adoidado também. J.F.R. J.F.R., qual é a fita do momento? J.F.R. E qual é o lançamento daqui da Play Games? Grande lançamento que é uma grande surpresa que vem do Neo Geo é o World Heroes. Lançamento para o Super Nintendo. Lançamento para o Super Nintendo. Agora eu vou repetir a super promoção de sistema de troca de cartuchos. É, você traz o seu cartucho que você já cansou de jogar e escolhe um outro do mesmo nível que você tem o interesse de começar a jogar. E paga apenas uma pequena taxa. Valeu, Jean Pierre. Galera, hoje a locadora fica aberta até as sete horas. E saca só quantos cartuchos tem aqui. E como você já sabe, a Play Games fica aqui na rua Madre Cabrini 299, pertinho do metrô Vila Mariana. E o telefone é 575-9730. A revista que mais entende de games continua detonando. Exclusivo, Jurex Park e as primeiras imagens do jogo para Mega Drive. Battle Bones, os sapos ninjas em uma nova aventura. Agora em Super NES, cojeito a dicas de tudo. E o Mario Smithing, ajude a encontrar este pujão. E mais, Super Turrican, Alien 3, Royal Rumble e Super Bomberman. Além de Shadowrun, um super RPG passo a passo para o seu Super NES. Time Gal para a Sega CD até o fim. Full Word para a Nintendinho. Tudo sobre CD1 nasce sua multimídia. As últimas novidades em Game News. E a cobertura completa da Fira de Chicago. O que é que você está esperando? Revista Pro Games já nas bancas. O kart que eu vou apresentar agora é o Super Shinov 2. Já na primeira fase, que é a vid, avance com cautela. E aproveite para ir acumulando o Shuriken. Contra o subchefe da primeira fase, espere ele te atacar. Para detoná-lo, use o salto duplo com o Shuriken. Chegou a primeira grande batalha. Espere o chefão abrir a guarda. Desvide seu ataque e, se preciso, use voadoras. Na segunda fase, a aventura rolará em uma plantação de arroz. E um ninja anda a cavalo. E para detonar o subchefe desta fase, fique no canto esquerdo e desvida as lanças. Use a magia Cariú para acabar com a graça do segundo chefe. Para você passar as esteiras, a magia Fuxim irá te ajudar muito. Escape da mira do monstro. Fique esperto e seja bem ligeiro. Para detonar o terceiro chefe, use a magia Cariú. Desvide sua mão e acerte o seu olho. Nesta fase, o nosso guerreiro ninja vai ter que surfar e detonar os inimigos. Contra o chefão da quarta, atire na sua armadura e use a magia Mijin. Contra o quinto chefe, o dinossauro mecânico, suba no braço dele e use a magia Mijin. Pule de pedra em pedra para você seguir a aventura. Não economize churiquens para detonar o subchefe. Fique no canto esquerdo da tela, abaixe-se para as bolinhas não te acertarem. Detonar o NeoZid é super fácil. Acerte-o assim que ele sair da parede. Chegou a hora do final do card. Caia matando e quando a sua energia estiver baixa, use a magia Mijin. E atriz-o o seu marital de pedra.